Nossa barragem acentuou Esvaziou completamente Essa barragem desde que foi construída na década de 70 Nunca, nunca havia esvaziado completamente Porém, a cidade cresceu com o consumo de água A água duplicou E o nosso pobre mais Fora isso, tem as cidades vizinhas Os carros que eu tenho aqui para pegar a água para levar para as cidades vizinhas Essa barragem durante muito tempo abastece também Um, dois, quatro ou cinco cidades Além da colômbia de água Aqui onde nós estamos tem mais de dois metros de água Essa parte aqui já secou faz muito tempo E aqui é a tristeza de ver Nossa barragem brota seca Completamente seco Completamente seco É triste É triste É triste Saber que quando eu era pequeno Eu pôr muitas vezes pro lava da lua do paredão Está muito assoreada Muitos barrancos de água Ou perdão, os barrancos de terra E agora fazer o que, né? Esperar Deus mandar chuva Os pescadores ali Tentando pegar Um pouco dos Um pouco dos poucos peixes que restam Deixa eu ver Deixa eu ver se arranjo uma forma de escorar essa moto aqui Pronto, arranjei aí uma forma de escorar a moto Vamos dar uma andada por aqui Muitos peixes morrendo Muitos peixes morrendo Os pescadores aí já estão Retirando os peixes Os poucos Olha lá, peixe morto E eu vou tentar passar aqui Jamais imaginei estar andando por aqui Algum dia É triste A câmera está presa no capacete Eu ainda estou com o capacete na cabeça aqui Eu vou tentar abrir o capacete Botar a câmera para cima Para continuar filmando Está meio abafado aqui Só um minutinho Você fica meio ruim aí A filmagem Acho que assim está legal Não sei como vai sair o som agora Estou bem distante da câmera Não sei se a câmera está muito para cima E pensar que por várias vezes eu já tomei banho ali do outro lado Desse paredão E a gente pulava ali de cima Lá onde está aquelas antenas ali A gente pulava de lá E a barragem sangrando aqui Transbordando Mais ou menos um metro da água Um metro acima Dessa parede de sangria Depois eu vou ali do outro lado para filmar O outro lado dessa sangria como é que é Essa bomba aí provavelmente é a bomba Da Compesa É o sistema de De captação de água Para abastecer a cidade Hoje nós não estamos sendo abastecido pela Pela água da barragem Pois não tem água É eu iria até lá Mas eu não estou calçado adequadamente Tem muita lama aqui E eu estou de De sandália, de alpercata Então pessoal eu vou lá Vou filmar do outro lado da sangria Até já E pensar que eu já vi isso aqui Transbordando com muita água Já nadei muito aqui nessa parte Quando ela está transbordando Ela criava Um turbilhão de água aqui Pois o nível aqui embaixo estava mais alto A água quando vinha de lá com muita força Criava um turbilhão A gente pulava daqui Pulávamos aqui e saíamos nadando isso tudo E hoje só tem pedras E mato Essa parte aqui até que estamos acostumados a ver Seca assim Sem Sem transbordar a barragem Essa parte aqui por muito tempo ela fica assim Mas aquela de lá onde filmávamos É a primeira vez que vejo daquele jeito Nos meus mais de 40 anos Nos mais de 40 anos de construção dessa barragem Nós somos da mesma época, da mesma idade praticamente Hoje o mato tomou conta Do rio só resta o nome E a fama Barragem de brotas Que outrora represava o rio Pajeú Hoje encontra-se nessa situação Triste, muito triste Quando Quando éramos Quando eu era Criança, adolescente Essa passarela aqui não tinha Não tinha essas grades de ferro, de proteção Nós andávamos muitas vezes aqui de bicicleta E algumas vezes de moto Barragem cheia Transbordando aqui E o rio descendo solto aqui, ladeira abaixo Para a cidade que fica Logo mais aí a frente Hoje o que encontramos é isso Os pescadores ali tentando Capturar o seu ganha-pão Estive conversando com um deles Ele disse que está aqui desde as 5 da manhã Ele não pegou nem 10 peixinhos Pequenos assim Quantas e quantas vezes Pulamos daqui de cima Olha lá o trabalho do pescador Jogou a tarrafa Ele puxa devagarinho Para não escapar nada Vamos ver o que ele pegou Lama Apenas lama foi o que ele pegou Lama Lama, nada mais que lama Tinha uma escadinha aqui, ainda tem ó Essa escadinha Então desciamos por aqui E íamos andando, atravessávamos até chegar lá Lá subíamos E íamos lá para aquela fazendinha que tem lá do outro lado Era de uns conhecidos nossos Gostávamos de ir para lá Comer arroz mexido E passar a tarde Brincando Nós moleque Você acredita que nós viemos de bicicleta por aqui Chegava aqui, desciamos As bicicletas com a corda Eu ia empurrando Alguns colegas iam andando Eu ia empurrando a minha bicicleta aqui por cima Chegávamos lá, tem outra escadinha igual a essa Subíamos E daquela parede nós íamos de bicicleta até lá Aí às vezes quando saíamos nós íamos arrudeando lá Por onde está aquelas fazendas lá embaixo Para passar pela ponte E chegarmos enfim à cidade Aqui tem pouquíssimas casas Hoje está cheio de casas Esse aqui é o sistema para abrir a válvula daquele cano que sai lá É barragem de brotas Você está sofrendo muito Mas logo logo com a graça de Deus Teremos chuvas, bastante chuvas E aí de ver esse rio Pajéu Cheio novamente E essa barragem sangrando Mas sangrando de felicidade Aquele sangramento de alegria Vertendo Transbordando De felicidades e de riquezas Para o nosso tão sofrido e calejado sertão Bom pessoal Fico por aqui Eu vim apenas fazer um breve resumo da nossa barragem aqui de brotas Para as pessoas que estão distantes de nossa cidade Verem como está a nossa situação Seria um breve resumo Acabei me estendendo demais Eu não sei nem com quanto tempo já de filmagem Mas é porque não dá para falar em poucas palavras o que está acontecendo aqui Ok Vamos voltar Ok pessoal Um grande abraço a todos Muito obrigado por terem assistido E dê aquele joinha Até a próxima Tchau 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 Tchau